Bom dia! Viva a liberdade! Há pessoas encurvadas, física ou emocionalmente. Uma mulher nesta condição, havia 18 anos, se encontrou com Jesus e foi curada. Talvez nós mesmos estejamos encurvados. Se estivermos encurvados fisicamente, sabemos o que fazer. Usar os recursos disponíveis para as mudanças possíveis e conviver com o que não pode ser alterado. Se estivermos encurvados emocionalmente, precisamos desejar a plenitude. Pode ser que, tendo ouvido na infância que fracassaríamos, tenhamos acreditado. Não é verdade. Pode ser que uma tragédia pessoal nos tenha subtraído a alegria de viver, ou uma depressão resistente nos faça companhia. Mas estas circunstâncias não são definitivas. Precisamos nos aproximar de Jesus. Não somos obrigados a fracassar ou fracasso. É uma escolha que fazemos. Não somos obrigados a achar que a liberdade é impossível. Podemos ser livres. Não somos obrigados a viver a vida que querem que vivamos. Somos responsáveis. Somos livres para viver a vida para a qual Jesus veio e nos oferece por intermédio do Espírito Santo. A história bíblica diz que, quando a mulher chegou, Jesus a viu. Logo, Ele a chamou e lhe disse, Mulher, eu declaro que você está livre de sua enfermidade. O mesmo eu desejo para você. Bom dia aqui do Israel Belo de Azevedo. Bem-vindo, você vai ficar livre de sua enferma. Obrigado.